Outubro Rosa é o mês da prevenção do câncer de mama, que é muito bom, a gente tá sempre lembrando disso, né? As campanhas servem aí como um alerta, na verdade a gente precisa cuidar o ano todo, estar sempre atenta. E esse mês, no Outubro Rosa, aqui no nosso quadro Saúde, nós vamos falar sobre os tratamentos e a queda de cabelo. Que ela é tão significativa durante os tratamentos. Eu tô aqui com o Dr. João Simão, prazer estar aqui com você novamente. E sobre a queda de cabelo, que ela é iminente aos tratamentos, sempre que há um tratamento, uma químio, a queda de cabelo, ela vem acompanhada? Normalmente quando se faz uma quimioterapia por um câncer de mama, por exemplo, normalmente cai o cabelo. E muitas mulheres desistem de fazer tratamento de químio pelo medo da queda de cabelo. É interessante que o cabelo tem tanta importância pra mulher, que o que é associado à doença, ao câncer de mama, já vem logo na cabeça da paciente a perda do cabelo, né? E tem como evitar, diminuir essa perda de cabelo durante o processo de quimioterapia. Às vezes eu até chego a pensar que a queda do cabelo, a mulher ficar sem o cabelo, talvez seja, mexa mais com o emocional e com a mente dela do que o próprio câncer de mama. É uma bagunça na cabeça da mulher, né? Então a perda de cabelo entra nesse contexto aí, né? Da aparência e de mostrar pras pessoas que eu tô passando por um processo, assim, né? Doutor João, e como pode evitar a queda e ou minimizá-la? É, pras mulheres que não querem, ou querem diminuir um pouco a queda, diminuir isso. Tem mulher que não vai se importar, passar pelo processo, enfim. Pra você poder diminuir um pouco essa quantidade de queda, existem um... É uma touca, né? É um aparelho que resfria o couro cabeludo e aí diminui a circulação de sangue no couro cabeludo. Então a quimioterapia vai passar menos nessa região do couro cabeludo. Então não vai alterar ou vai alterar menos ali o dano no cabelo. Então diminuindo o fluxo da quimioterapia pro couro cabeludo, né? Pelo resfriamento, né? Porque ribeirão é bem comum já a pessoa quando vai fazer o tratamento, já oferecer a opção de fazer com ou sem, né? E graças a Deus, hoje em dia tem muita gente que se cura. Como é que é essa retomada, né? A retomada pra aquela pessoa que perdeu o cabelo. Esse cabelo volta. Como é que ele volta? Existem maneiras de melhorar essa, digamos, essa retomada? Vai ter um dano ali, o cabelo vai cair. A maioria das quimioterapias não dá um... Pra câncer de mama. Não dá um dano irreversível. Então normalmente é o cabelo que vai voltar a crescer. Alguns quimioterápicos podem dar danos irreversíveis e em algumas regiões o cabelo não voltar. Isso é bom a gente conversar com o paciente que isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes o cabelo vai voltar. A questão é, ele vai voltar mais às pacientes quando tem câncer de mama que são sensíveis ao hormônio, ao estrógeno. Nós vamos tomar um bloqueador do estrógeno por alguns anos pra evitar a reincidência do câncer de mama. E esse bloqueador, ele vai atrapalhar o crescimento do cabelo nesses anos que ela vai tomar esse medicamento. Então, além do dano da quimioterapia, essa retomada do crescimento vai ser atrapalhada se ela tiver que tomar essa medicação. Então por isso que é importante o acompanhamento do dermatologista, logo após a quimioterapia, pra fazer esse acompanhamento e usar tratamentos e estimuladores de crescimento capilar pra minimizar esse período que ela vai ficar por esses anos tomando essas medicações. É importante sim um acompanhamento médico com o dermatologista. Esse acompanhamento pode então sim auxiliá-la a ter aí um melhor resultado. Então a gente precisa auxiliar o cabelo pra ela passar esse período que ela vai tomar essa medicação, né? O mais famoso otamoxifeno, as mulheres que fazem tratamento conhecem, que bloqueia o estrógeno. E o estrógeno pro cabelo da mulher é muito importante. Ela vai entrar como se fosse numa menopausa, assim. Então o cabelo vai entrar num processo de declínio, de crescimento, né? Então a gente precisa auxiliar esse cabelo a crescer. Doutor João, muito obrigada pela sua presença aqui conosco mais uma vez. E é o nosso quadro Saúde pra você, lembrando sempre da importância de você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.